E aí seus fela da gaita, beleza? Quem tá acompanhando lá, nós no reality hein galera, essa terça-feira aí tem mais uma participação minha, então bora lá. Ó galera, fala aí, quem já usou o meu lubrificante aí mano? Lubrificante único pra corrente de bike aqui ó galera, é dois lubrificante um. Um lubrificante úmido, um lubrificante seco, um lubrificante que roda mais de 200km no mountain bike e mais de 400km no speed, uma stop mano, não suja a transmissão. O que suja é isso aqui ó, você bate uma água, a transmissão praticamente tá limpa, ela não fica preta, sabe? Tipo contaminada realmente. Você bateu ali cara, dá aparência realmente galera, que você lavou, você só consegue ver que tá sujo se você for lá pertinho e ver né, como toda bike ela tá suja né. Então esse é um lubrificante à base de parafina, completamente diferente, que eu nomeei ele como pedra lubrificante. Vocês já viram algum lubrificante que é sólido aí, em aplicação na corrente de bike? Então, eu também não tinha visto cara, foi com desenvolvimento junto de vocês aqui que a gente trouxe esse lubrificante cara. O lubrificante que eu criei pra corrente, pra cabos de aço e junto com vocês, com a ajuda de vocês, eu consegui transformar ele pra corrente. E o mais da hora mano, já tem vários vídeos aqui no YouTube da galera que tá copiando. Olha que da hora, ele tá copiando. Mano, antes de eu lançar aqui no YouTube galera, lubrificante desse jeito não existia mano. Aí essa ideia eu já tenho há muito tempo, só que quando eu fui pesquisar, pô se eu tive a ideia, outra pessoa também tem a ideia, entendeu? Então eu não sou exclusivo de nada não mano. Só que quando eu fui pesquisar a fundo sobre esse lubrificante, é um lubrificante milenar galera. É um lubrificante que já existe há muito tempo, entendeu? Só que ninguém, ninguém não né, outras pessoas também já imaginaram junto comigo. Mas aqui no YouTube e de criação aqui pra venda no comércio aqui, foi eu que desenvolvi mano. Eu que criei esse lubrificante. No começo, vocês acham que a aplicação era simplesmente isso aqui? Só esfregar a pedra e ir ali? Já era? Não mano, no começo era uma mó dificuldade galera. No começo eu tinha que aplicar ele na corrente e não era nem pedra. Era pomada, pra você ver a nossa evolução mano. Antes a gente demorava uns 15 a 20 minutos pra fazer uma aplicação. Fui melhorando, fui trabalhando, entendendo qual é o melhor jeito de aplicação. E eu cheguei nesse jeito de aplicação, nesse processo simples e funcional. Que hoje você leva aí o que? 30 segundinhos pra tá aplicando. Sendo que esse aqui é obsoleto, já é antigo essa aplicação. Mas olha, vou falar pra vocês galera. Se você não usou, olha. Ó, tão dizendo que tá aumentando mais de 30% o sistema de transmissão hein mano. Não sei se é verdade, tô sem bike. Mas não tenho dúvida não. Demorou? Tamo junto hein. Vai tá aqui na descrição. E também vai tá minhas redes sociais aqui galera. Tudo aqui no comentário e na descrição. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.